Olá, tudo bem com vocês, estudantes da disciplina de gestão da educação? Nessa primeira videoaula, nós abordaremos o autoestudo 1 e os conteúdos que foram disponibilizados nessa primeira etapa da disciplina. Lembrando que o nosso objetivo, nesse primeiro momento, é compreender um pouco dos aspectos legais, normativos, que determinam o funcionamento do sistema educacional brasileiro. E, a partir disso, a gente poder tomar decisões em relação ao funcionamento, à gestão educacional, à gestão do processo educacional no nosso dia a dia. Também falaremos um pouquinho da questão dos recursos. Para iniciar essa nossa aula, eu vou falar um pouquinho com vocês em relação ao conceito de gestão e administração. Dentro do processo educacional, geralmente, gestão e educação são utilizados como sinônimos. Alguns autores trazem como um contraponto a gestão como uma alternativa ao conceito da administração, entendendo que a administração é um pouco mais tecnicista nesse processo. Mas, para a gente compreender a questão da nossa disciplina, da forma como foi formatado, produzido o material, nós adotaremos esse conceito de gestão, baseado em seus quatro pilares fundamentais. Planejar, organizar, dirigir e controlar. A partir desses quatro elementos, nós vamos gerar reflexões para a tomada de decisão no dia a dia da educação. E vamos lembrar que, a partir de uma visão racional de diagnóstico da situação, de planejamento, de proposição de ações práticas e controle da execução dessas ações, que é isso que é o papel da gestão, tem outros elementos de contexto, de local onde está inserido e que vão ser tomadas as ações, que devem ser considerados. A educação é permeada desses elementos. Por isso que eu trouxe para vocês algumas questões pontuais que são importantes. São os aspectos normativos, um aspecto legal, o arcabouço legal que a gente vai discutir e que determina regras de funcionamento desse sistema de ensino, que deve ser considerado particularmente dentro desse processo. No processo político, nós temos não só a questão da política eleitoral, dos cargos elegíveis, como, por exemplo, prefeitos municipais, mas a questão política no sentido do funcionamento político da escola, por exemplo, com a atuação dos pais, de professores, de outros agentes da sociedade nesse processo de gestão. Elementos administrativos, que são os essenciais, que estão voltados para a questão da compreensão, dos principais processos internos que devem ser efetivados, dos controles internos. Questões tecnológicas, que hoje estão cada vez mais presentes em todas as áreas e não seria diferente no processo educacional. Elementos pedagógicos, de suma importância, na discussão do PPP, por exemplo. E elementos culturais, que determinam a lógica de funcionamento e influenciam as tomadas de decisões do nosso dia a dia. A partir de todos esses elementos que permeiam o processo de gestão na educação, o gestor deve se posicionar e conduzir ao melhor resultado possível. Então, é importante, primeiro, a compreensão do contexto, como já citado para vocês. Esse diagnóstico situacional vai gerar essa segurança maior em relação aos possíveis resultados que podem ser alcançados. No segundo momento, planejar as ações. Esse é um elemento essencial, para que você possa assertivamente realizar as ações que provavelmente terão os melhores resultados. E que você fez um estudo da situação, você propôs as ações práticas que devem ser tomadas no dia a dia da gestão, dentro da gestão da educação. E é importante aqui, até fazer uma ressalva dentro desse processo, a questão da gestão da educação, quando nós falamos, e principalmente aí na esfera municipal, nós não estamos falando somente do secretário de administração, secretário de educação, que esse tem um papel fundamental na coordenação geral das políticas educacionais. Não estamos falando somente também da figura do diretor de escola, que tem uma participação importante na construção do ambiente, na gestão do ambiente escolar e nas decisões de aplicação dos recursos, nas decisões pedagógicas dentro desse ambiente. Nós estamos falando de diversos elementos e de diversos atores. A própria gestão democrática, que é uma das exigências, ele acaba sendo implantado na nossa legislação, apesar de ela ser um pouco mais técnica, mas ela garante o direito da gestão democrática, pede que sejam inseridos outros agentes sociais dentro desse processo de gestão. E essa reflexão é importante para desenvolver o planejamento das ações. A partir desses elementos, a gente pode considerar os dois assuntos principais desse primeiro autoestudo, que tratam dos aspectos normativos, as legislações presentes e a disponibilidade de recursos dentro do processo para a tomada de ações práticas que resultem em resultados efetivos na educação. Dentro da questão dos aspectos normativos, é importante destacar alguns elementos essenciais. O primeiro, evidentemente, é a LDBEM, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional. Essa lei acaba determinando a estrutura de funcionamento do sistema educacional brasileiro. Entre outros elementos, por exemplo, a seriação, a determinação de responsabilidades no processo educacional, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, são vários elementos que são trazidos e que dizem respeito a como será estruturado esse sistema de ensino no Brasil, no nosso país. Outro documento de extrema importância, como um documento balizador de educação nacional, é o Plano Nacional da Educação, o qual traz 20 metas divididas em várias estratégias a serem aplicadas. E, a partir do Plano Nacional da Educação, se tem a formatação e a aprovação em nível legislativo dos planos estaduais e municipais de educação. E vai trazer quais são os objetivos, quais são as metas, quais são as possibilidades de alcançar essas metas para cada um dos ambientes geográficos que estão sendo estudados. Ou seja, para cada um dos municípios. Pode ser que tenha municípios que adotem metas um pouco diferentes das demais. É importante que, dentro dessa reflexão, o Plano Nacional da Educação seja um balizador geral para alcançar um objetivo comum no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele permite que se pense estrategicamente em cada local qual seria o principal objetivo. Entre as metas, a gente pode destacar a universalização do ensino para as crianças em idade escolar, a disponibilidade de 50%, pelo menos, de vagas para crianças de 0 a 3 anos em creches. Então, são alguns elementos que nos trazem, de forma prática, quais seriam os objetivos, quais seriam as aplicações e os recursos dentro desse processo educacional. Além desses elementos, nós podemos destacar a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC traz como principal elemento um norteador de quais são os conteúdos essenciais em cada etapa da educação, do ensino fundamental, da educação básica, do ensino médio, em cada etapa da educação, quais são os conteúdos essenciais que devem ser abordados dentro do processo de ensino. Isso acaba norteando as decisões dos gestores em relação à organização dos currículos, à formatação dos PPPs, dos projetos políticos pedagógicos. Então, nós temos, a partir dos documentos balizadores, e eu acho que esse é o elemento essencial da nossa visual, é entender que o processo de educação brasileira, principalmente considerando que se você for analisar a educação básica, 90% dos alunos estão matriculados em escola pública e apenas aproximadamente 10% estão em escolas particulares. Então, você tem uma organização baseada em aspectos legais normativos que devem ser respeitados e que são resultados de um planejamento, de um processo político de construção que tem determinados objetivos. Acredito que isso é o principal ponto de reflexão em relação à formatação das leis. Aspectos pontuais de cada legislação ou de cada documento podem ser conhecidos a partir de estudos pontuais, mas entender a importância deles no direcionamento das ações é extremamente relevante. A partir da compreensão disso, do reconhecimento dessa importância, é que os gestores, por exemplo, os diretores de escolas, devem trabalhar com seus professores no sentido de formação, no sentido de organização dos currículos para alcançar aqueles conteúdos mínimos que estão estabelecidos na BNCC. Esse é apenas um exemplo do aspecto legal normativo que interfere ou que baliza o funcionamento do sistema de ensino. Além da questão dos documentos, é importante destacar que para o bom funcionamento de qualquer organização, na atual forma de constituição da nossa sociedade é necessário a disponibilidade de recursos. Para isso, nós temos uma estrutura que inicia-se pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e que tem um fundo específico para a manutenção da educação básica, que é o FUNDEB, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Esse é um dos elementos, uma das fontes de recursos que financiam o processo educacional na realidade brasileira e que devem estar atentos à forma como esses recursos são disponibilizados. Porque reconhecer isso, preencher corretamente, por exemplo, o censo escolar, faz com que você garanta a disponibilidade de recursos para o seu sistema de ensino e para que você possa realizar as ações as quais você considera relevantes e importantes para melhorar a qualidade de ensino. Sempre lembrando que a qualidade de ensino tem que ser reconhecida pelas múltiplas facetas, não apenas por uma melhoria do IDEB, não apenas por uma melhoria dos indicadores da educação, mas sim por uma formação do cidadão, por uma formação das pessoas. Ser reconhecida como um elemento de transformação, às vezes, não quer dizer que tem que ser avaliada somente por questões objetivas, mas também por elementos subjetivos de reconhecimento da própria sociedade de que a educação no município, na escola, é considerada uma educação de qualidade. além do FUNDEB, nós temos outros programas específicos como o PVDE, o PAR e outras fontes que têm repasses específicos. E aí, qual é o papel do gestor de educação? É conhecer cada um desses elementos, buscar informações do seu funcionamento e ver a possibilidade de aplicação em sua realidade, para que você possa angariar esses recursos para a sua realidade, para que você possa ter maior disponibilidade de recursos e, com isso, propor ações mais assertivas em relação à educação local. Então, a partir desses elementos rapidamente apresentados, essa aula é relativamente curta, esse vídeo, mas quer gerar essas reflexões de que a gente deve considerar os aspectos normativos. Esse é o primeiro elemento, para entender a estrutura e o funcionamento do sistema de ensino. É a partir dele que nós vamos poder agir ou deixar de agir em relação às transformações, aquilo que queremos. por exemplo, a colocação da base nacional como curricular exige que determinados conteúdos sejam trabalhados em determinadas séries, mesmo que nós queremos essa modificação, nós teríamos dificuldade para fazer essas alterações. Além disso, compreender essa origem dos recursos. Então, sabemos qual é a fonte dos recursos. Temos a estrutura normativa determinada do funcionamento dos sistemas. Com isso, gerar uma reflexão no sentido de qual é o nosso objetivo. Estamos pensando em planejamento, estamos pensando em gestão, no primeiro passo da gestão. Qual é o nosso objetivo? O que nós queremos com a educação? A melhoria dos indicadores? Primeiro ponto. Ok, então vamos trabalhar em função disso. A melhor formação do nosso cidadão, o reconhecimento de que isso pode ser um processo de transformação, por exemplo, com a redução da violência em determinadas áreas, que tem um aspecto de violência social muito recorrente. Você reconhecer elementos indiretos também como resultado da educação se torna importante. Então, traçar os nossos objetivos e, a partir disso, poder realizar as ações e buscar os resultados, que nós falaremos um pouquinho na próxima videoaula sobre a questão dos indicadores e dos controles. Essa é a nossa proposição de conteúdo. Espero que eu tenha deixado uma reflexão importante para vocês sobre esses aspectos. Peço que vocês acompanhem na plataforma, no ambiente virtual, as atividades que estão sendo propostas e estão sempre à disposição para auxiliar no que for necessário. Muito obrigado. Obrigado.